Antes de ver esse vídeo, você estava pensando em sua graduação ou pós-graduação? Então essa é a hora. A EAD Unicesumar oferece educação de qualidade com preço acessível. Estude sem sair de casa com aulas online e apoio pedagógico. Fala galera, e aí? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Hearthstone e hoje a gente vai falar sobre a oferta que tudo. 20 pacotes, duas lendárias. A malandagem só vem... A oferta vai estar válida até o dia 4, fechou? Vamos abrir esses pacotes aí e ver o que que Yogi nos trouxe. Então vamos nessa, né? Vamos descobrir o que que veio de lendário aí. Olha só, hein? Tá nóis. Olha só, e charge profanador. Tudo de bola, vai custando zero aqui os paranávios. A missãozinha do dia. A gente desbloqueou umas conquistas ali também. E agora vamos abrir o pacote. Vamos lá, são 20 pacotinhos aí. Pra gente tentar tirar sorte, hein? Pra que vem lendária, tem que vir lendária. A pré-venda... Não veio tanta lendária. Vocês viram aí, né? Quem não viu, o cardzão... Vem uma épica logo de cara. Uma douradinha aqui, pra não dizer que não favoreceu, né? Só coisa comumzera. Nada assim de... Uau! Nossa, que carta! Nenhuma épica dourada. Mano, pelo menos os comuns que rodam... A gente podia tirar a douradinha aí, né, velho? Só dar uma moral. Só dar uma força. Pra gente fazer mais uns decks marotos. Olha só, mais uma épica, ok. Que doido, hein? Ele tá rodando em alguns decks. Aí eu gostei, aí eu gostei. Douradinho, douradinho. Isso aí foi interessante. Isso aí foi interessante. Foi interessante também, douradinho. E aí, foi legal. Só falta agora a gente tirar a lendária, né? Já foram 10 pacotes, não veio nenhuma lendária. Ah, eu tenho lá minhas dúvidas se vai vir realmente ou não. Eu não boto minha mão no fogo que vai vir lendária, não. Mas eu espero que vocês tenham uma sorte muito, mais, muito, mais, muito melhor do que a minha. Muito. Dourado raro, ok. Muito obrigado, por que não? Dourado raro. Podia ter vindo essa ali, dourada. Que roda no discard warlock, né? Aí, essa aqui, dourada, é interessante. Isso aqui roda em vários decks. E aí, por que é boa também? E vamos lá. Boa. Mais uma douradinha. O negócio é o seguinte. Falta lendária, né, velho? Falta lendária, por favor. Lendária, por favor. Lendária, por favor. E aí, rapaz, não brinque comigo, não, rapaz, não brinque comigo, não. Segunda. Provavelmente não tinha nenhuma, né? Porque, assim, eu tenho quase certeza que faltam bastante cards épicos para completar a minha coleção, então Não foi dessa vez, não, viu? 20 pacotes, nenhuma lendária. Espero que vocês tenham a sorte melhor do que a minha. Então é isso. Aproveitem a oferta. Está custando 39. Vai até o dia 4 de dezembro. Não deixem passar. Várias cartinhas marotas para você. 20 pacotes, duas lendárias. E vocês podem ter chance de pegar coisas marocas. Pacotes ou fazer que nem eu. Transformar um monte de duplicata em pó. A rotação vem aí. Logo mais, hein? Vai que tem alguma coisa indo para o Hall da Fama aí. A gente aproveita. Vem ligados. Fechou? A gente se vê em breve. A gente se vê nas lives. Fui junto. Fui menos. Fui menos. Fui menos. Fui menos. Fui menos.